Vladimir Putin decidiu falar, uma coletiva de imprensa que ele fez e ele acabou fazendo algumas declarações um tanto quanto polêmicas, mais uma vez e ele está fazendo uma jogada, uma grande estratégia política para puxar para o lado dele algumas coisas e sair desta guerra com a Ucrânia de uma forma melhor Bom, ele disse que Donald Trump está correndo risco de vida que ele continua correndo risco de vida ele também acusou os democratas de serem piores do que as gangues russas de criminosos que os gangsters russos então é aquela troca de acusação eu sempre falo uma coisa para vocês alguns países nós olhamos e nós sabemos o que são e o que podemos esperar quando a gente olha para a Rússia, a gente sabe lá não falha de política adversários políticos, pessoas que contrariam acabam tendo coisas estranhas acontecendo olhamos para as Chinas, também sabemos não fale de política, vai viver sua vida, faz outra coisa não fale de política, é o partido só, o partido comunista lá Coreia do Norte também, ditadura pior ainda, ainda mais fechada tudo não fale, se você não sorri para o líder já acabou aí tem os transvestidos de democratas, de democracia se a gente olhar no Brasil, olha hoje, hoje virou moda dizer que tudo é feito em prol da democracia e aí se vai para os Estados Unidos, você vê também esses, grande parte do partido democrata eu acho que poucos ali não são dessa forma e os poucos que não são saíram do partido recentemente como é o caso da Tusk Galbardi, do Kennedy, Robert Kennedy Jr. que está agora no, ambos estão no governo Trump então eles não são daquela forma que eles olharam e falaram opa, isso aqui está totalmente errado daqueles que fingem defender a democracia mas acabam com ela demonizam os adversários políticos fazem de tudo para destruir a pessoa que não é do partido deles ou do sistema que eles desejam e se levanta para ser candidato para enfrentá-los e etc então, me fala qual é a diferença desses para com o regime de Putin de Xi, de Coreia do Norte é que uns a gente sabe a sua essência eles falam abertamente, eles sabem o outro só finge que gosta de democracia essa é a realidade e no Brasil hoje está cheio tudo virou motivo não, isso aqui é pela democracia e aí, quando você vê não tem nada a ver com democracia com a verdadeira democracia, né mas vamos para a tela do jeito que eu gosto de mostrar aqui para vocês Putin adverte que o presidente Trump não está seguro agora de tentativas contra ele Vladimir Putin contou com repórteres hoje mais cedo sobre o dia de ação de graças nos Estados Unidos Putin alertou que Trump não está a salvo nem mesmo de uma nova tentativa contra a vida dele então, o líder russo acusou os oponentes de Trump de serem piores do que os gangsters criminosos russos Putin ressaltou que os gangsters nem tocam nas mulheres e crianças diferentemente dos democratas e vilões unipartidários então, ele atacando de forma forte mesmo ali o partido que por enquanto está no poder até o dia 20 de janeiro que agora está aí com o presidente Biden e a vice Kamala Harris então Putin falou que o Trump é inteligente experiente já vou explicar essa tática dele aqui até onde posso imaginar o presidente recém-eleito é uma pessoa inteligente e já bastante experiente acho que ele encontrará uma solução uma solução por quê? para a guerra na Ucrânia da Rússia contra a Ucrânia o presidente Trump uma pessoa inteligente e experiência encontrará uma solução especialmente considerando que ele passou por uma grande provação de luta para recuperação recuperar o salão oval ou seja, voltar à presidência bem, provavelmente assim como eu você está surpreso não pelo fato de que meios absolutamente incivilizados tenham sido usados contra Trump até as tentativas contra a vida dele inúmeras tentativas e acho que ele não está seguro nem agora a história dos Estados Unidos conheceu muitos casos mas acho que o presidente Trump é uma pessoa inteligente e cautelosa espero mas o que mais me surpreendeu é que ao lutar contra ele não só Trump foi submetido a procedimentos judiciais humilhantes acusações e assim por diante mas sua família também foi atacada seus filhos foram atacados gangsters não fazem isso nem na Rússia quando gangsters criminosos brigam eles não tocam nem em crianças e mulheres são os homens que brigam entre si mas esses caras chegam tão baixo assim eu acho que isso é tão tão baixo isso parece tão ruim que só reafirma reafirma o quão baixo o sistema político dos Estados Unidos caiu tão duras críticas para o que se tornou a política americana não que ele tenha prerrogativas para isso e tal mas ele está no jogo é o jogo enquanto os democratas lá na primeira vitória de Trump acusavam qual era a narrativa ah tudo é culpa da Rússia foi a Rússia a Hillary Clinton só perdeu por causa da Rússia a Rússia foi o Rússia Gate e tudo foi provado na justiça que era tudo mentira intenção deles aí depois vem eles voltam ao poder e aí vem guerras e a Rússia ali sempre no centro da atenção deles e agora ele começa o que esse contra-ataque contra o partido diretamente não contra o país em si mas contra o partido e ele faz o que ele joga uns contra os outros dentro dos Estados Unidos que já está dividido ele coloca ali um contra os outros faz uma sinalização positiva para Donald Trump por que porque aí o Trump assumindo o que o Putin está pensando é que ele vai levar isso para tentar no acordo que for ser assinado ele tenha mais vantagens então ele vem fazendo sinalizações positivas para Donald Trump uma atrás da outra por isso que eu acredito conforme os dias estão passando apesar de tantas ameaças e a coisa está indo tão sabe profunda o Putin vai segurar o dedo ali do botão vermelho porque ele está esperando o Trump assumir e aí as coisas mudarem no contexto geopolítico então talvez seja só por isso que ele está segurando o dedo se fosse Kamala vencedora eu acredito que alguma desgrameira já teria acontecido no mundo aí bom gente seguindo aqui só o meu recado se você não está participando ainda participa aí no primeiro link na descrição você participa da minha rifa no dia 31 de dezembro você pode ganhar um iPhone 16 ou 7 mil reais no Pix isso mesmo eu vou fazer ali na hora para o vencedor 7 mil reais no Pix tá bom 45 centavos o número mínimo de 20 números participa aí já pensou com um número de 45 centavos você ganhar 7 mil tem a chance tá bom e quem comprar mais números vai ganhar 3 mil reais no Pix combinado então participa aí tá primeiro link na descrição gente gota d'água Trump promete sanções sobre ações antissemitas do Tribunal Penal Internacional essas instituições internacionais elas vêm agindo de muitas e muitas formas de uma forma política o que não deveria né deveriam ser instituições independentes instituições imparciais mas na verdade isso vem se mostrando o Tribunal Penal Internacional ele só tem sido agora era o reflexo de tribunais dos países que tem se tornado né cada vez mais injustos cada vez mais parciais e políticos e aí eles né expediram um mandado de prisão contra o Netanyahu e quando Trump voltar você pode ter certeza que esse tribunal vai jambrar na mão dele então esse já vai ser o recado Trump já tá prometendo sanções e mais algumas outras coisas tá nomeados de Trump foram ameaçados então aqui se confirma uma coisa do próprio Putin que ele tá falando então várias pessoas que foram indicadas por Trump foram ameaçados com isso aqui a palavrinha que eu grifei ali então contra a vida deles ameaças contra a vida deles então pra você ver com o que e quem Donald Trump e os Estados Unidos estão lidando o povo americano porque agora é assim agora os democratas vão vir vão falar vão protestar vai ter aqueles negócios na rua que eles fazem né colocam o povão lá mas assim a maioria do povo foi o Trump venceu por maioria do voto ou seja voto popular venceu então a maior a maior parte do povo americano quis ele lá quer ele lá venceu também pelo colégio eleitoral que tornou ele presidente venceu o partido republicano com a maioria de senadores e a maioria dos congressistas né o que a gente conhece como os deputados né então veja a maioria de governadores também faz parte do republicano ou seja eles venceu em tudo então ele tem que governar com tranquilidade mas o outro lado vai já estar fazendo de tudo pra falar o que a gente precisa fazer pra atrapalhar esse cara aí Hillary Clinton né que só fica ali que ela é parte do estado profundo americano ela já deu sinalização de que ela pode concorrer nas próximas eleições em 2028 só pra você ver o cara nem assumiu eles já estão programando assim como a gente vai destruir não deixar ele governar e na próxima se apresentar como solução porque é assim que funciona por que os países não prosperam aquele que chegar à presidência e tenta fazer o país prosperar ele é totalmente atrapalhado pela oposição a oposição visa destruir o governo dele que consequentemente destrói o país pra dizer tá vendo olha aí ele não conseguiu agora vote na gente que nós somos a solução peraí são eles que estão causando os problemas e não pense que vai ser diferente nesses 4 anos é que agora Donald Trump tem uma diferença ele tem a maioria absoluta em tudo então ele vai conseguir dar alguns passos mais largos mas vai a resistência que vão fazer na mídia na imprensa vai ser ONGs protestos vai ser aquela coisa chata de novo que não dá paz pra ninguém durante 4 anos essa é a realidade mas deixa a sua opinião o que você acha e aí você acha que o Putin vai segurar o dedinho até o Trump voltar à presidência ou não o que você acha deixa a sua opinião aí nos comentários que é muito importante se inscreve no canal se você não é inscrito ativa as notificações também tá bom gente e participe aí eu sei que muita gente as vezes fica assim ah não ganhei na outra a gente sabe tem que ter apenas 2 vencedores essa daqui mas pode ser a sua vez agora porque não agora pode ser a sua vez então participa aí 45 centavos você participa da rifa no dia 31 de dezembro nós vamos saber quem é o vencedor vai virar o ano com o bolso cheio aí e pode pagar umas dívidas ou comprar algumas coisas novas ou se quiser o iPhone também recebe tá bom link na descrição aqui do vídeo tá certo mas é isso gente então ó fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo tchau